Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Há oito anos, o mercado de Bitcoin tinha um valor de mercado de um bilhão de dólares. Esse ano chegou a superar um trilhão. Então, a gente está vendo o Bitcoin saindo da sua menor idade e atingindo esse ano, finalmente, a sua maior idade. E isso mostra o encontro também do mercado de capitais com o mercado de criptomoedas. Juca, Bruno, Rodrigo, obrigado por estarem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Acho que a primeira pergunta vai para o Juca. Ele tem aí 30 anos já de mercado financeiro, desculpe revelar a idade. Mas acho que é uma perspectiva interessante de ver alguém dentro da B3 observando esse mercado de criptomoedas lá desde o início. E de como ele se torna, ele passa de uma, digamos assim, de uma piada, que era o que se dizia antigamente, a algo sério entrando aí, como é o caso do ETF. Então, Juca, você acompanhou esse movimento da B3. Eu queria entender quando virou essa chave da piada para alguma coisa que veio para ficar. Claro, se você acredita que veio para ficar. Obrigado pela pergunta aí, Cláudio. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu vou te contar uma história até. A turma da Hashtex veio conversar com a B3, se eu não me engano, acho que foi em 2019, foi antes da pandemia ainda. E eu lembro que eu conversei, na época eu lembro bem de ter conversado com o Stefano, a turma ali, e eles já tinham essa visão, eles já tinham criado o índice, o índice que a Hashtex usa hoje nesse ETF. E já tinha o esboço do fundo e já falava de negociar o fundo em bolsa e falar de ETF ali naquela época. Então, isso aí já está há algum tempo na discussão. E acho que aqui tem um mérito muito grande do próprio time de gestor da Hashtex, junto com o time da Genial, Brasil Plural, como administrador, em propor a ideia, levar a ideia para os reguladores e para a B3, e viabilizar essa ideia. Então, na verdade, acho que grandes méritos para esse time que construiu, e eu repito aqui, o time da Hashtex e o time da Genial, que, na verdade, eles seguiram trâmites que já existiam dentro de próprios direcionamentos de investimento que a CVM fazia para fundos que investissem em criptomoedas. A CVM usou aquilo, aquilo era uma diretriz de como... E, se não me engano, essa questão da CVM veio, acho que em 2018, se não me engano. Então, quer dizer, essa realidade não é uma realidade de curto prazo, é uma realidade que já vem sendo construída. E, ali, ao longo do ano de 2020, e aí agora com a inauguração do produto de fato, eles cumpriram todas as etapas do ponto de vista regulatório perante a CVM e perante a B3 também. A gente tem o que a gente chama de uma área de regulação de emissores, que cuida de todos os emissores de ativos negociados aqui na B3 e ele também tem que cumprir exigências também do lado da B3. E aqui eles cumpriram absolutamente tudo o que o regulador pediu, o que a B3 também coloca como as condições, portanto, foram todas atendidas e a nós cabe viabilizar. A gente está aqui para, se está tudo certo, tudo cumprido de acordo com como deve ser, principalmente ainda do ponto de vista regulatório, dos nossos coisas, a gente viabiliza. E foi o que aconteceu. E a gente teve, então, a estreia, o lançamento aí, a estreia da negociação na última segunda-feira, foi um, sem dúvida, foi um sucesso, teve um volume bem significativo de negociação, ele estreou com um volume muito importante, já como, se não me engano, o terceiro ETF mais negociado, atrás apenas do ETF de Bovespa, a gente tem dois ETFs de Bovespa, o ETF do Cripto na segunda negociou o terceiro, atrás só desses dois de Bovespa, e muito próximo de um ETF de S&P que a gente tem, então mostra a importância, a participação de pessoas físicas bem grande. Então foi, sem dúvida, um sucesso. E a gente, sim, fica muito satisfeito, porque a gente entende que é uma forma da própria B3 também se aproximar desse mundo. Quem tem a intenção de investir em Bitcoin, o instrumento do ETF parece ser um instrumento muito interessante, lembrando que ele está sendo, foi submetido não só, como eu comentei já, a nossa área de regulação de emissores, mas a hora que ele entra dentro do mundo da B3, ele passa a estar embaixo de toda a supervisão de negociação da B3, a parte de clearing da B3, a depositária da B3, intermediado pelas corretoras, com supervisão do organismo de autorregulação da própria B3, que é a BSM, custódias, todos os processos, todos certificados, como se faz para qualquer outro ativo negociado na B3, por exemplo, uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, ou um ETF de algum outro instrumento, ele está embaixo das mesmas condições, portanto, é um mercado bastante supervisionado e seguro, isso eu posso te falar. Toda a inovação também precisa ser acompanhada por uma espécie de inovação do próprio regulador, cobrindo o mercado de criptomoedas pelo portal do Bitcoin desde 2018, eu sempre, nos seminários, eu sempre vi o pessoal do Pinheiro Neto. Então, eu queria saber um pouco do Bruno, como foi a evolução dessa conversa com os reguladores? No início foi mais difícil, sei lá, sair daqui com criptomoedas, ou já havia uma abertura desse início para chegar até onde a gente chegou com a estreia do ETF, da Hashtex. Perfeito, Cláudio, boa tarde aí, prazer em revê-lo de novo, um abraço aqui para o pessoal da Genial, prazer estar aqui com vocês, aqui dividindo esse painel com duas pessoas com muita experiência sobre o assunto. Olha, uma coisa que a gente pode dizer do Brasil é que a reação da regulação foi a reação típica do vamos esperar para ver e não tomar uma decisão a soldado. Acho que essa foi a primeira mensagem que a gente recebeu. E eu fui atrás, viu, Cláudio, até do que existia de regulação no tempo. E aí, até você se surpreende, porque o tempo passa tão rápido, eu até fiz um timeline. O primeiro assunto criptomoeda, de forma um pouco mais clara, você vê o regulador se manifestando, foi em 2014. E essa manifestação surgiu por um comunicado do Banco Central e o motivo disso é que, à época, o Banco Central tinha acabado de lançar as regras de meios de pagamento, que eram as e-wallets, com a moeda eletrônica e os cartões de crédito, ou seja, abriu o mercado. E muito se confundiu naquele momento de que um Bitcoin era uma moeda eletrônica, porque era uma representação do real de forma eletrônica. E aí, de fato, o Banco Central se posicionou na linha de dizer olha, não estou proibindo, não é nada disso, simplesmente estou esclarecendo que as criptomoedas, as moedas eletrônicas, não se confundem com as nossas moedas eletrônicas, os e-wallets. E aí, desde então, o Banco Central e a própria CVM, de fato, ficaram observando o mercado, eventualmente um comunicado sobre riscos, um alerta, seminários, genéricos, mas nunca numa postura proibição. A postura é, vamos entender melhor pra entender pra onde esse mercado vai. Aí, em 2017, um outro órgão, a Receita Federal, ela se manifestou sobre criptomoedas, na verdade, perguntas e respostas do Imposto de Renda. E lá, ela se posicionou, e era uma posição já de advogados, de doutrinadores, de que isso é um ativo e, portanto, você tem que registrar esse ativo que está sujeito, eventualmente, a ganho de capital. Se você compra esse ativo por um preço, vende por outro, você tem que pagar ganho de capital, tem que estar no Imposto de Renda. E também, nessa época, você tem aqui algumas alertas, tanto do Banco Central da CVM, pra tomar cuidado, volatilidade, que tem que ser olhado com atenção, mas, de novo, nunca numa postura proibitiva. Aí, em 2018, aí bate um pouco, talvez quando vocês começaram a publicar um pouco mais, a gente teve duas, aspas, regulações da CVM. Um, o Ofício Circular 1, de 2018, que basicamente ele alerta o mercado de que os criptoativos não se qualificam como um ativo financeiro e, portanto, não poderiam ser comprados diretamente por um fundo no Brasil. E aí, obviamente, chega um pouco onde o Juca chegou, que é, eu estou investindo através de um fundo, de fundo, que depois investe não diretamente no ativo, então, essa foi a primeira, vamos dizer assim, manifestação. E, de novo, deixando claro que o fundo não pode investir diretamente, mas indiretamente através de fundo de fundo, nunca foi proibido. E aí, nesse mesmo ano, em setembro, foi deixado claro, através do ofício 11 da CVM, autorizando a prática de compra indireta de criptoativo, ou seja, fundo de fundo, então, ficou, isso já era um entendimento, mas aí a CVM falou, olha, vamos tirar qualquer insegurança jurídica sobre isso e vamos, de fato, permitir. em 2019, a gente tem uma conscientização maior sobre as exchanges, e aí a Receita Federal fez uma instrução normativa, um 888, e que ela define um conceito de exchange um pouco mais amplo, na verdade, qualquer pessoa que intermedia, faz intermediação de compra e venda de um criptoativo, acaba saindo nesse conceito de exchange, e, de fato, ele estabelece algumas obrigações tributárias de informação ao fisco, de informar se aquele CPF comprou, vendeu um criptoativo, isso, de novo, sempre buscando um cruzamento de dados prefeitos tributários, mas, novamente, não há nenhuma, qualquer proibição sobre esse assunto. E aí, você também teve uma enxurrada de antiprojetos de lei tentando regulamentar criptoativo, aí você encontra alguns absurdos, então, o criptoativo é que nem milha de avião e aí é tudo a mesma coisa, é uma certa confusão, eu até participei representando a indústria para tentar explicar um pouco para o Congresso que não é esse exatamente, você não pode colocar no mesmo balaio, e aí você tem hoje uma consolidação, vamos dizer assim, no Congresso de uma linha única de regulação que começa a ser pensada para as exchanges, mas, de novo, nenhuma proibição específica à cripto, ou seja, é um ativo, é legítimo, pode ser adquirido, ou seja, você percebe que o Brasil, o posicionamento regulatório foi um posicionamento permissivo, não foi um posicionamento negativo, e aí, o que tem hoje na mesa, a gente, falando com o Banco Central, aparentemente, por conta até desses anteprojetos, decisões do governo, existe uma tendência de que talvez o Banco Central venha regular as exchanges, regular no sentido parecido do que ele fez com as empresas em mês de pagamento, um capital mínimo, regras mais claras de wallet, esse tipo de coisa, então, essa é uma tendência que a gente vê, o que é muito bom para o mercado de capitais, porque se eu tenho uma exchange no Brasil regulada com responsabilidades, ele facilita muito a abertura do mercado doméstico mesmo, de cripto, mercado de capitais domésticos, então, é muito positivo isso, e a gente também começa a ver um movimento na área de câmbio, em que o Banco Central, hoje, existe um anteprojeto de lei que está para ser passado agora e que dá uma liberdade de cambiar o maior, ou seja, ele revoga uma série de coisas, e o Banco Central começa a olhar stablecoin e central bank digital currency, que de novo, não é um criptoativo, mas de uma certa forma é um criptoativo, que segue regras parecidas com a formação de um criptoativo, então, mostra aqui uma certa convergência positiva para a evolução do mercado, e também, acho que vale mencionar também que os bancos começam a olhar isso como uma forma alternativa de investimento, algo que nunca se falava, era um certo tabu, porque tinha muito medo de como o Banco Central olharia isso, e a resposta do Banco Central fala, olha, não tem nenhuma proibição, você pode fazer isso, a gente obviamente vai entender melhor o mercado, mas a nossa ideia não é criar uma regulação que proíba, ou seja, de novo, a gente tem dois grandes reguladores com grandes incentivos, o que é muito bom para o país. A gente fala de tabu, acho que o Rodrigo acompanhou bastante alguns tabus sendo quebrados desse mercado, e, Rodrigo, um sonho de muitas corretoras é ter um mercado secundário, onde os tokens desenvolvidos por elas sejam negociados também, mas isso é uma grande dificuldade, e eu queria saber com vocês como está essa bandeira das exchanges brasileiras e como está sendo visto pelos reguladores hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, Cláudio, boa tarde aos colegas, é um prazer estar aqui com vocês. As exchanges no Brasil, elas avançam como avança a própria tecnologia do blockchain e avançam as criptomoedas. Costumo dizer que a inovação não pede licença e a regulação acaba em todos os setores tendo que correr atrás, e exatamente no momento em que a gente vive hoje, a possibilidade, o universo que se descortinou com o blockchain, nós estamos talvez ali na ponta da agulha do iceberg, com a oferta de produtos, a oferta de moedas, de tokens e assim por diante que estão disponíveis. e é evidente que a gente quer muito que chegue nessa evolução em que a gente tenha todo um mercado secundário, pujante, seguro e eficaz e que isso desenvolva bastante no Brasil, mas nós ainda estamos um passo antes, como os colegas tiveram a oportunidade de falar, lutando por uma regulação básica que dê as condições de contorno desse mercado e estabeleça as regras em que todos têm que cumprir para a segurança do investidor, para a segurança do consumidor, afinal de contas a gente também vende produtos, vende serviços, etc, para as relações trabalhistas, para as questões de natureza tributária, fiscal e assim por diante e que a partir dali se estabeleça a concorrência como ela deve ser, fluida, livre e que vença o melhor. Então, hoje a gente acompanha com bastante interesse o esforço do Congresso Nacional tanto no Senado quanto na Câmara, em torno de um projeto convergente ou de uma convergência para se estabelecer essa regulação, ainda a semelhança do que aconteceu em outros setores, ainda se discute aonde vai ficar esta regulação e alguns modelos podem surgir daí, no caso dos transportes, transporte em geral é visto como uma coisa só, você trabalha com transporte. No Brasil nós temos três agências reguladoras, nós temos a ANAC para transporte aéreo, nós temos a NTT para transporte terrestre e nós temos a ANTAC para transporte aquaviário. No caso das tecnologias que envolvem blockchain, criptoativos, criptomoedas, NFTs, e faz tudo que já foi falado aqui, é possível que a gente tenha ali que tangenciar diversos reguladores já estabelecidos, há muitos temas que são afeitos a CBM, há muitos temas que são afeitos ao Banco Central, há outros que provavelmente serão afeitos a SUSEP e assim por diante. Então, nós acompanhamos com bastante atenção, temos contribuído com os projetos de lei nas diferentes casas e ainda estamos aguardando para falar do momento dois, essa definição do momento um, como já foi falado, o que seria capital mínimo, o que é uma exchange para estar autorizada a trabalhar no Brasil, que regras ela tem que cumprir, que condições mínimas de segurança, registro, etc., ela tem que cumprir para evitarmos concorrências que no nosso mercado a gente reputa desleal, por exemplo, de exchanges que basicamente com uma web page traduzida para o português cediam-se em paraísos fiscais e oferecem produtos e serviços no Brasil muitas vezes vedados pela legislação nacional, houve casos de loterias que são atividades restritas e a quem cabe apenas a Caixa Econômica Federal regular, houve casos de valores mobiliários que são afeitos a CVM e elas não obedecem essas regras, oferecem a muito boa parte dos consumidores não imagina que por ter uma web page traduzida e muito bem feita ele eventualmente está comprando ou se inscrevendo num serviço que não tem uma regulação específica ou que fere uma regulação específica que não tem sede no Brasil que não tem representante no Brasil e assim por diante então nós estamos focados em resolver essa questão de fundo para aí sim com o fundo bem definido as bases bem estabelecidas fazermos eco em tudo que está por vir principalmente o mercado secundário e os produtos dele derivados você falou comentou sobre o que está por vir e acho que algumas coisas que a gente observa no mercado hoje tem algumas corretoras como por exemplo a FTX cujo fundador foi o maior doador ou o segundo maior doador da campanha do Joe Biden e eles tem essa estrutura de oferta de ações tokenizadas eu queria perguntar para o Juca o que ele acha sobre tokenização muito se falou no mercado de 2018 para cá mas ela foi e veio com o tempo mas ações tokenizadas é uma novidade e eu queria saber perguntar para o Juca se ele acha que esse é o futuro ou se trata novamente de uma moda passageira Claudio obrigado pela pergunta aqui a visão é o seguinte o que a gente olha aqui do lado da B3 a gente olha a pergunta principal que a gente se faz inclusive nesse tema é qual o problema que a gente está buscando resolver com a tokenização das ações e a lógica do ledger distribuído lembrando que hoje o mercado de ações ele é feito basicamente por uma empresa emissora um banco escriturador dessas ações e aí a B3 fornecendo o serviço de depositária dessas ações para aquelas que são negociadas aqui lembrando que não necessariamente a totalidade das ações de um emissor ou empresa estão depositadas na B3 porque são normalmente aquelas que são as que estão negociando eventualmente tem algum controlador ou tem algum acionista que não tem interesse de se fazer daquela posição e ela fica diretamente no livro do escriturador que são os bancos isso é claramente o modelo típico de um ledger centralizado não é um ledger descentralizado poderíamos migrar para uma estratégia DLT e tokenizar esse ativo poderíamos não vejo nenhum grande impeditivo a única dúvida que ainda nos cabe e a gente se faz é que problema que a gente está querendo resolver o bitcoin resolveu um problema clássico ele criou uma coisa escassa ele se chama do ouro digital e tudo mais ele criou um ativo que tem caras e características muito similares a de uma moeda poderia se criar alguma coisa na mesma linha para a ação poderia de novo eu volto a pergunta o que é o problema que nós queremos resolver não ficou claro ainda qual o problema que o DLT resolve nesse processo o que ele agilizaria uma das coisas por exemplo que se discute é por que a gente não faz a liquidação das ativos em real time porque se você faz tudo talvez via token você poderia fazer a compra e a venda com liquidação imediata lembrando que até nem o próprio bitcoin a liquidação imediata tem um tempo de mineração mas o mercado não funciona assim lembrando que tem uma parte importante do mercado do volume que negocia no mercado de bolsa por exemplo que é a operação de day trade para quem compra e vende no mesmo dia me parece óbvio e principalmente formadores de mercado que ele não tem interesse em liquidar bruto ele prefere fazer no final do dia o líquido do que ele operou e não só para esses caras muitas pessoas faz mais sentido você liquidar pelo líquido e não pelo bruto talvez você adicione um problema se você faz a liquidação bruta então estou te dando exemplos a gente fala assim a gente quer resolver o que e trazendo só mais um último exemplo que é interessante eu dividir com vocês a Austrália a bolsa da Austrália ela quis trocar está no processo de troca do sistema dela de liquidação de operações então lembrando que a bolsa tem a plataforma de negociação e depois ela faz toda a parte de liquidação que é o serviço que a gente chama de clearing das ações e aí quando você eles estão desenvolvendo esse sistema de clearing eles estão desenvolvendo também na tecnologia blockchain o projeto ele ainda não foi entregue ele começou em 2018 ele ainda não foi entregue está previsto acho que possivelmente talvez 2022 mas eles estão dando até opção você pode fazer via DLT mas você pode fazer também de maneira centralizada fica a seu critério e mesmo nesse caso eles ainda não implementaram e não ficou claro que vai existir uma adoção maciça no modelo DLT então eu acho sim viável a gente só precisa entender e a gente está de olho o que vai melhorar como experiência do cliente o que melhora como experiência do mercado se a gente ficar claro que existe um avanço uma melhora a gente tem que adotar a gente enquanto B3 enquanto infraestrutura e buscar a solução do mercado a gente deveria adotar só não está claro ainda como é que seria isso legal obrigado eu queria voltar um pouco ao assunto da semana que é o ETF e acho que a gente já tem o ETF brasileiro tem mais um a caminho nós temos ETFs no Canadá mas ainda não temos nos Estados Unidos Bruno por que os Estados Unidos ainda não? é um conservadorismo da SEC é um cuidado qual que é o deal break do mercado americano para isso? Agora Cláudia a resposta para a sua pergunta é que nem explicar porque a taxa de juros é alta você tem umas variáveis incontáveis que justificam isso mas assim eu acho que existe um conjunto de coisas um é um pouco a questão da regulação americana de currency e money transmitter que tem suas limitações a segunda o mercado de capitais americano é um mercado de capitais muito desenvolvido inclusive é a primeira fonte de financiamento é o mercado de capitais depois é o mercado bancário coisa que é diferente aqui no Brasil o mercado brasileiro é um mercado bancário e que tem um mercado de capitais que tem muito espaço para crescer mas não é culturalmente tão forte por uma série de motivos históricos planos econômicos tudo que você pode imaginar então lá você tem um mercado de capitais com players com muita influência e portanto significa que existe sim interesses políticos que interferem um pouco na liberdade pura do desenvolvimento de mercado de ETF ligado a um cripto acho que existe esse problema também e você percebe que muitas vezes existe sim uma certa talvez diria a palavra não é muito forte mas um preconceito que foi criado um pouco com os criptoativos e que os reguladores até pela experiência de muitos anos talvez não tenha o conforto em ter essa liberdade mental de falar não vamos testar como existe aqui no Brasil e também acho que tem que tirar o chapéu para a B3 afinal de contas a B3 acreditou nesse nosso projeto aqui e ele ouviu oportunidade e falou puxa vamos tentar também coisa que talvez não esteja acontecendo lá porque não tem interesse por outros motivos em abrir esse mercado então acho que assim é muito difícil você ter uma causa única acho que é um conjunto e honestamente eu olho para o Brasil vejo que uma grande oportunidade para o Brasil crescer nesse mercado e de novo desenvolver o mercado de capitais porque um país sólido ele tem que ter sim fontes alternativas de investimento não só o bancário tem que ter um equilíbrio maior então acho que a entrada dos criptos ativos ETFs fundos de fundo e eventualmente uma regulação de exchanges em que eu possa de fato adquirir aqui no Brasil é muito importante para o desenvolvimento do mercado de capitais de novo como diz o Rodrigo com toda a segurança com toda a preocupação o próprio Juca já falou com toda uma estrutura e controles que a própria B3 oferece eu acho que é um conjunto que a gente tem que aproveitar mesmo e seria uma grande oportunidade para o Brasil eu imagino que a aprovação de um ETF nos Estados Unidos seria para o preço do Bitcoin teria um efeito similar a revelação que a Tesla do Elon Musk tem Bitcoin em caixa talvez maior mas Rodrigo a gente está falando dos ETFs e essa questão do ETF no Brasil acho que o ETF também é uma maneira de que dos institucionais terem uma exposição mais clara e regulada a criptomoedas tem uma grande dificuldade das empresas terem exposição a esse tipo de ativo a MicroStrategy do Michael Saylor criou todo um playbook para como uma empresa coloca Bitcoin no seu próprio caixa e eu queria ver como o setor de exchange está vendo esse flerte dos institucionais com criptomoedas por exemplo fundos de pensão vocês acham que vão poder se expor também ou existe já alguma tentativa de criar um playbook brasileiro também para que as empresas possam se expor diretamente aos ativos nós vemos com excelentes olhos acho que é uma evolução natural os institucionais as empresas as pessoas jurídicas e físicas vão investir no setor já estão investindo no setor e tudo começa por alguém ou por um primeiro passo ou por um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas exemplos como o da MicroStrategy ou da Tesla eles ressoam muito bem a Tesla recentemente reportou um lucro extraordinário e boa parte dele se eu não me engano um terço veio do investimento que foi feito na tesouraria em criptoativos em criptomoedas especificamente no Bitcoin então a questão de chegar para os grandes fundos institucionais e me parece que lá fora já principalmente os fundos privados já já estão pacíficos nesse tema é uma decorrência natural do tempo e da regulação boa parte dos fundos de endowment e fundos de pensão esses grandes fundos internacionais como Calpers Canadian Pension Plan etc e aqui no Brasil Previ Funcef Petros eles seguem uma regulação específica inclusive da Secretaria de Previdência Complementar que determina por conta de alocação de riscos limites máximos de exposição por ativo ratings em que eles deveriam seguir porque no final do dia aquilo é reserva de valor para pagar pensão e aposentadoria então ele tem uma questão social ali muito muito relevante isso vai acontecer ou deve acontecer também no Brasil como acontece lá fora mas antes disso os próprios fundos privados e os grandes fundos de investimento já estarão com as suas políticas próprias voltadas também para esse setor o que acontece nos mercados em que os criptoativos estão evoluindo de maneira mais rápida tende a virar referência aqui para o Brasil particularmente eu não acho que nós estamos muito atrasados não muito pelo contrário nós se não estamos no pelotão de frente estamos já incomodando para chegar ali um pouquinho de ajuda da regulação como eu disse com as condições mínimas e do mercado bancário que hoje pasme para o setor de criptoeconomia ele ainda é um entrave nós temos diversas diversas reclamações e colecionamos diversos casos em que bancos não abrem não querem relacionamento ou inclusive fecham contas e relacionamento bancários com empresas que trabalham com blockchain criptoeconomia e criptoativos desde que não sejam eles porque quando são eles aí pode ter ETF pode ter anúncio pode vender produto etc então ainda tem uma questão mercadológica de fundo ali e que a regulação ela é capaz de determinar e estabelecer o que seriam as melhores práticas então um pouquinho de regulação vai ajudar tanto a segurança do investidor pequeno pessoa física como do grande investidor institucional para estar se não com muita relevância mas acaba sendo muita relevância porque 3% 5% 2% de um patrimônio de uma Previ de uma Funcef de um mais-valia aplicado ou direcionado para o setor já faz muita diferença você comentou da Tesla o Wall Street Journal de hoje teve um título bem sacana com a Tesla que era Tesla lucrou mais com Bitcoin do que com venda de carros e acho que teve essa por causa do reporte trimestral deles a gente tem uma pergunta agora da plateia eu vou chamar então por favor boa tarde boa tarde primeiramente agradeço o espaço de vocês eu queria ouvir a opinião na verdade desculpe o seu nome meu nome é Roberto Roberto prazer prazer é tudo meu eu queria ouvir a opinião de vocês como foi possível causar o interesse de um ativo que tem uma ideia de descentralizar por exemplo as criptomoedas trabalhando com a B3 que ela tem uma uma ideia oposta de na verdade centralizar queria saber um pouco da ótica que vocês tem visto sobre isso pessoal quem arrisca bom ele falou B3 aqui parece que eu tenho que fazer algum comentário aqui na ótica da B3 mas se você percebe a dinâmica da negociação do Bitcoin a lógica da custódia da guarda dele é descentralizada mas a negociação é centralizada ela tem que ser centralizada então por isso que existem as exchanges de cripto você não sai na rua ou mandando whatsapp para quem você quer vender Bitcoin você normalmente vai buscar uma exchange então não existe um contrassenso ou uma questão diferente de um assunto para o outro eles se falam o que acontece das bolsas é que você congrega todos no mesmo ambiente no caso hoje o ambiente é eletrônico em que você coloca junto compradores e vendedores para que eles negociem então a B3 é isso a grande sacada que eu acho que tem aqui é que para você investir em Bitcoin com um fundo ETF você pode negociar ter a custódia com uma corretora a gesta de custódia e B3 sem se preocupar com a guarda do ativo sem eventualmente se você transferir para a sua própria wallet como é que você vai garantir que você está protegendo a senha o seu Bitcoin está protegido isso tudo quem faz esse papel para você é o custodiante junto com a B3 e também a negociação ela é supervisionada pela supervisão que a gente faz na negociação de todos os papéis negociados na B3 portanto em um ambiente como eu disse regulado e seguro então parece para quem quer negociar como um investimento e não como de fato uma moeda me parece que ele atende muito bem esse desejo essa necessidade negociando o ETF na B3 Bruno Rodrigo a gente ainda tem uns minutinhos vocês querem entrar no assunto também posso falar rapidinho eu acho no final do dia gente se você quiser testar o mercado e você pode olhar outros exemplos você pode olhar o que o Banco Central fez com as fintechs de crédito ou o próprio surgimento das e-wallets você tem que testar com os incumbentes é muito difícil para um regulador que não conhece uma exchange que não é regulada infelizmente no Brasil ou que não tem uma regra você nunca vai conseguir fazer um teste de investimento desse tamanho e contra não protegendo o princípio que existe na CVM que eu tenho que proteger o investidor por que tem a B3? porque justamente como o Julgado disse ele tem toda uma estrutura de governança de segurança então me parece que usar a B3 é o processo natural para se testar um novo modelo e para entrar no novo tipo de ativo aí você fala mas a exchange uma vez regulada seria melhor puxa não sei a gente tem que esperar a exchange regulada mas de fato a B3 você pode até olhar e falar a B3 está se reinventando porque eles estão entrando no mercado descentralizado mas usando a sua capacidade centralizadora para dar a segurança que o regulador quer para permitir o investimento coletivo então eu acho que é uma conjugação interessante de teste de modelo que é uma constante em outras áreas o próprio se você dá um exemplo as fintechs de crédito como começou a fintech de crédito você não pode emprestar no Brasil você começou com alguém que tinha uma grande tecnologia em dar crédito e uma gestão regulada por trás que fazia o papel de emprestador e aí o Banco Central entendeu e aí criou uma regra nova eu acho que aqui a gente consegue fazer um paralelo e está usando uma entidade regulada que a B3 que tem capacidade de estrutura para dar segurança para o sistema e está testando eventualmente isso vai pivotar para uma mudança para a própria B3 para a criação das exchanges a gente não sabe a gente está aqui no momento de teste mas de fato foi um sucesso e ouvindo um pouco a fala do Rodrigo eu acho assim o Brasil eu acho que ele está na primeira linha comparado com outros mercados porque a gente está sendo bem mais flexível e a própria B3 fez alguma coisa que não é muito comum em outros mercados que consegui fazer colocar em tela uma operação dessa então no final do dia eu acho que foi um casamento muito bom e que trouxe a segurança necessária para a gente testar conseguir lançar isso no mercado complementando na nossa ótica o mercado é tão grande tão profundo a gente vê com excelentes olhos instituições como a B3 os próprios bancos que eu critiquei há pouco entrando e começando a olhar para esses ativos nós só queremos também poder participar e ser parte desse grande ecossistema que vai ser a criptoeconomia no Brasil então sempre haverá um público que gosta de bancos mais tradicionais e como é que a gente pode dizer e que vendem o marketing da segurança secular e que preferem o seu dinheiro ali num banco público ou num banco público que não tem ações ou num banco público que é só do governo ou não quer saber de governo então a gente acredita que vai ser assim também nós vamos ter o público para as exchanges nós vamos ter o público para os bancos nós vamos ter o público para B3 e esse mercado vai crescer até ninguém até quando ninguém sabe mas certamente vai dar para abarcar todos os que querem atuar seja para investir seja para prestar serviços vender produtos e assim por diante então a gente vê com muito bons olhos só gostaria que o mesmo olhar e a regulação e eu entendo o ponto que foi dito pelo Bruno no sentido de testar num ambiente digamos assim mais fechado mais tradicional e que possa ser mais controlado como foi o caso do ETF recente mas a gente precisa também evoluir num ambiente mais aberto e que pode crescer e cresce per si sem tantas amarras e é capaz de inovar com mais rapidez que são as exchanges e outras casas e é para isso que a gente está lutando para ter a mesma oportunidade de oferecer produtos e de trabalhar até porque no final do dia apesar de ser louvável é no mínimo estranho não é atípico você não permitir ou não regular a compra de criptomoedas e de criptoativos diretamente por um fundo no Brasil mas permitir que ele tenha cotas de um fundo no exterior que o faz e a regulação permite dessa forma eu lembro de uma frase antiga desses provérbios que diz quem pode o mais pode o menos mas no Brasil pelo jeito nesse caso específico você pode o mais mas não pode o menos então tem aí um gap que a gente precisa correr atrás e dar essa liberdade de atuação com segurança para todos eu fico impressionado você falou do gap mas enquanto eu comecei no mercado em 2018 para agora o quanto esse gap já foi preenchido por novos atores pela seriedade também dos atores pelo desenvolvimento dos antigos que cresceram e se mostraram cada vez mais profissionalizados e eu agradeço também a gente está encerrando o painel agradeço a presença de vocês aqui Juca Rodrigo Bruno muito obrigado e eu passo de volta a bola para Denise